Boa tarde ou boa noite, deixa eu ver, 7 horas da noite. Boa noite pessoal, mais um vídeo para a vida hornet. Bom, este vídeo galera é o seguinte, eu queria falar algumas coisas para vocês aí, referente a cirurgia que eu vou fazer amanhã, então vou fazer um videozinho rápido, enquanto isso vamos ligar a horneteira malandro. Espera aí que eu vou, pera aí rapidinho que aqui tem, pera aí que agora deixou tudo aqui, pera aí, eu tenho que passar com a muleta, olha aqui ó, olha o B, tem que passar com a muleta aqui, tomar cuidado para não cair de cara, só tem eu aqui, para mim colocar a câmera aqui para vocês poderem, entendeu? Observar aí o que vai rodar, né manandro? Bom, então é o seguinte rapaziada, vou dar uma ligada na hornet, faz tempo que ela não liga e, vixi, o bagulho está louco, pera aí, essa carreira está fora, vai sair daí. Então vou dar uma ligadinha na hornet, né manandro, para fazer o que? Para não zoar o motor, né? Você fica aqui, fica aí. Olha só o barulho está apena, você só está me esperando, né manandro, só está me esperando, vou para lavar, senão os vizinhos vão precisar com o seu charme, pera aí. Hornetão, será que consigo subir na hornet? Vamos ver, aproveitar que minha mãe não está aqui. Se não, ela vai me matar. Será que eu consigo? Ninguém conta com a minha mãe, senão ela vai me matar. Ah, vamos dar um rolê de olhos. Vamos ver se tem bateria, né? Ih! A primeira vez que eu estou sentando em cima da minha moto, depois do acidente, vamos ver como é que vai ser, né? Ainda não consigo apoiar, apoiar a perna aqui no, com apoio de trocar a minha marcha, porque eu não tenho ainda o movimento de dobrar a perna ainda. Ainda não consigo. Mas estou aí, cima de rodinete. Você não é o lado, eu vou tirar a foto. Eu quero ver como eu saí daqui. Eu quero ver como eu saí daqui. Eu quero ver como eu saí. Eu vou tirar a foto. Eu vou tirar a foto agora, né? Caralho! É maravilhoso! Eu vou tirar a foto. E o que é meu rosto, tá? Eu vou tirar o ar. É isso aí, tá? Eu vou tirar você daqui agora? Eu vou tirar a foto com a foto antes de ver como eu saí daqui. Eu vou tirar a foto. É isso aí, pessoal. Nossa, já tava caindo. Peraí. Tudo. Ah, mas só sai pra mim. É. Nossa, o garoto. Ah, já peguei a manhã pra subir na porta. Eu vou amar que eu não sei o que você. Eu e a Robert. É. Ficamos atrapalhados aí por um tempo, né, amigo? Tá? Bom, mas eu quero falar o seguinte. Amanhã, eu farei uma cirurgia, né? Aqui na perna. Vou explicar pra vocês que cirurgia é essa. Quando eu fui fazer a cirurgia de Tiago, aí eu vou colocar o pino dentro da perna. Nem o osso todo não colou. Aí saiu, desprendeu um pedaço. Esse pedaço, vários pedacinhos e um pedaço grande. Minha perna começou a minar a água, né? Um líquido. Porque o meu corpo tava jogando pra fora o osso. Que não pertence ao meu corpo, né? Tava fora. E amanhã eu vou fazer essa cirurgia. Vou ficar internado. Amanhã, por volta das 10 horas da manhã, estarei aí no hospital São Luís, dona da França. Pra mais uma cirurgia aí. Essa cirurgia aí, ela é uma cirurgia simples. Mas é uma cirurgia. Eu vou ficar aí sedado, né? Anestesia geral. E pra gente poder fazer essa limpeza, a remoção aí desses ossos que não são da roda. E com isso, iremos precisar aí da oração de vocês. Conto com a ajuda mais uma vez de vocês. Que dê tudo certo nessa cirurgia. Que não aconteça nada comigo. Que a cirurgia seja um sucesso. A previsão de alta seria treinada no dia 11, amanhã, por volta das 10 horas. Ficarei em jejum da Hornet por volta da meia-noite do dia de hoje. Ou seja, tô lascado, vou ficar morrendo de fome. E a cirurgia será por volta da... entre 3 e 8 da noite. Então iremos aí cumprir o que o médico pediu. Que é o jejum da Hornet. E aguardar a cirurgia. E a alta está prevista para o dia 12. Então iremos ficar apenas uma noite no hospital. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito obrigado aí a todos vocês que... Que... Que vem me ajudando, vem me apoiando. Vem me dando força. Vem orando por mim. Tenho certeza que a oração de vocês faz diferença pra mim. Queria agradecer a cada um de vocês. Pessoal do Instagram, do Facebook, do YouTube. Muito obrigado. Agora que eu lembrei. Queria agradecer também... O menino que deixou uma camiseta pro tiozão. Que eu não me lembro o nome. E um outro rapaz também que fez os adesivos. Infelizmente... Eu não tô com os nomes aqui. Tá só eu, a carretinha da Hornet. Aquele estacionamento. E a Hornet. Mas muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Vocês são muito importantes na minha vida. Vocês estão fazendo a diferença na minha felicidade. Sou muito feliz por ter uma família assim enorme. Que é essa família da Hornet. Os eventos que eu fui... O primeiro evento que eu fui lá em São José dos Campos. Foi muito legal. Galera, muito gente boa. Muita gente lá. Foi lá tirar foto. Falar comigo. Me desejar força. Então, eu queria agradecer a todos vocês aí. Muito obrigado. Peraí, deixa eu ver se a Hornet não tá pegando fogo ali, velho. Vamos ver. Deixa eu ver se tá boa. Ah, mano. Tá boa. E aí, Hornetão. Complicado. Complicado. Certa. Certa. Certa pra esquerda. Certa pra direita. Acolha da Paula. Só assim, galera. Calma. Certa de dois atos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Várias lembranças aí. Já tem gente interfonando ali para com certeza comer o meu touco. É isso aí pessoal. Beleza? Muito obrigado até o próximo vídeo. Valeu! Fui